Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje meus amigos, estamos aqui no nosso querido Blocks Fruits, meu parceiro A nossa continha aqui onde a gente vai tá pegando tudo aqui do Blocks Fruits, do Anime Fighters e também do King Legs, tá ligado? Mano, sei lá, qualquer mais outro jogo aí que a gente começar a jogar, tá ligado? Mas enfim, meu parceiro Hoje, meu doutor, a gente vai lá pra nova ilha de Alabasta já, que na verdade não é uma ilha tão nova assim que já tem faz tempo no jogo, né mano? Mas enfim, é nova pra gente que vai tá chegando lá agora, tá ligado? Então hoje vai tá indo lá pra ilha de Alabasta, meu parceiro E provavelmente eu vou tá pegando aqui o meu primeiro acessóriozinho, tá ligado? Mano, então se você já gostou da ideia do vídeo, já deixa o like Não esqueça de passar aí na descrição também Entra no nosso vídeo do Discord e também no nosso grupinho do Roblox E também tá se inscrevendo no canal, né meu doutor? Mas enfim, meu parceiro, tudo junto é nóis Se você já fez tudo isso, meu parceiro, agora sim, já está prontinho pra seguir com o vídeo Fechou, meu parceiro? Então, bora lá, meu doutor Seguinte, meus amigos, estamos aqui, né mano? Na ilha onde a gente parou da última vez, que é aqui a ilha da Jungle, tá ligado? Mano, sinceramente, cara, eu queria gerar uma frutinha Eu queria gerar uma frutinha, tá ligado? Vamos ver quanto que tá custando aqui, cara Se tiver um pouquinho, um pouquinho caro aí, eu não giro não Mas se der pra girar, ai nós tentamos girar, né? Ai nós vem, né? Tô com quarenta e nove mil, tá custando vinte e oito mil Será que vale a pena, mano? Será que vale a pena? Vale a pena, vale a pena tentar, né mano? Será, cara? Agora eu não sei, mano Será? Vamos lá, foi, foi, foi Ah não, cara, meu Deus do céu, mano Fruta do diamante, cara Aí você tá zoando com a minha cara, né mano? Aí você tá zoando com a minha cara, né? O reto não tem nem como dropar pra ninguém, tá ligado? Só dá pra dropar aqui mesmo, mano Porque a gente tá no servidor privado, cara Infelizmente, mano Mano, vamos fora daqui, cara Eu não vou gastar meu dinheiro com fruta mais não, mano Tô com vinte e um mil, cara Papo reto mesmo Nunca vem uma frutinha boa, cara Fruta do diamante, mano Pelo amor de Deus Por que eu vou querer essa fruta? Mas enfim, né mano Vamos lá pra ilizinha de Alabasta agora Só quero saber onde é que fica também, né? Porque, né É só lembrar onde é que fica a ilizinha de Alabasta não, mano Falar pra vocês, cara Eu acho Se eu não me engano É na direita Da primeira ilha, né? Acho que é na direita ou é na esquerda da primeira ilha, mano Eu não lembro, cara Ali é Alabasta, mano? Eu vi uma ilhazinha ali Mas acho que não é Alabasta não, cara Sinceramente, mano Mas às vezes é, né? Mas às vezes não, né? É, não é Alabasta ali não Beleza Ali é a primeira ilha Aqui é a ilha do meio Acho que Alabasta fica pra cá, mano Falar pra vocês, cara E eu acho que fica pra cá, mano Não, aqui é Aqui é a primeira ilhazinha, cara A ilhazinha da marinha, né, mano Então Mano, pra onde que fica Alabasta? Pelo amor de Deus, cara Pra onde que fica, mano Eu não tô sabendo, cara É, mano O jeito vai ser aqui na primeira ilha mesmo Pra tá olhando aqui o mapinha, cara Porque, mano Não é pra onde é que fica, não, cara E eu acho, mano Se eu não me engano Ou é pra esquerda Ó, acho que é ali, hein Eu acho que é ali Será, mano? Será que é aqui mesmo? Ou eu tô ficando doido? É, eu acho que eu tô ficando doido Mas não acho que não é pra cá, não, hein Ali tem Ali é a ilhazinha do bug É, eu acho que é pra cá mesmo, hein E eu acho que é pra cá, hein Falar pra vocês Que se não for pra cá, mano Também não sei onde é que é, não É, realmente, cara Mano Precisei nem do mapa Precisei nem do mapa, mano Ah, pelo amor de Deus, né, cara Me respeita, né, mano Não precisei nem do mapa Pra ver isso aqui, cara Jogo isso aqui faz Um trilhão de anos, tá ligado? Precisei nem do mapa, meu parceiro Respeita nós, meu doutor Vamos chegar aqui já, meu parceiro Nova ilhazinha dela abaixo E tomara que eu esteja No nível certo aqui, né, mano Porque, às vezes, não tô nem No nível certo dessa ilha, né, mano Tô no nível 68 aqui Pelo que eu me lembre, cara Eu acho que é aqui, né Inclusive, já vou ter essa voz palponte, mano Não tô nem vendo, meu parceiro Deixa eu ver se realmente É essa ilha daqui, cara Deixa eu ver aqui O nívelzinho dos caras aqui, mano Nível 60 Deixa eu ver se ele me dá dano Ó, não me dá dano, cara Não me dá dano Realmente, mano É essa ilha daqui, meu parceiro Eu já tô no nível certinho aqui Pros NPC não conseguir me dar dano, tá ligado? A costezinha aqui, nível 60 Beleza, mano Eu poderia ter vindo aqui No nível 65, tá ligado? Eu limpei aqui até o 68, né Porque eu achei que era o nível 65 A gente tinha que vir aqui pra essa ilha, né, mano E uma coisa que eu já quero olhar, cara É quanto que custa o acessóriozinho Daqui, tá ligado, mano? Porque aqui embaixo, cara Se você vir aqui, né, mano Eu tenho um baúzinho aqui Em cima Você passa aqui E, pô, mano Você cai aqui embaixo E aqui tem um lugarzinho Um pouco secreto, assim, né Onde tem um acessóriozinho, né, mano Na verdade, tem um cara Que vem do acessóriozinho, né Que é esse carinha aqui, cara É o Hazan, né, mano Ele vem do acessóriozinho aqui E deixa eu ver quanto que custa esse acessório, cara Sinceramente, mano 150 mil, cara Eu achei que era 300 e poucos mil, mano Mas 150 mil Tá tranquilo pra gente conseguir, eu acho, hein, mano Tá tranquilo pra gente conseguir 150 mil, cara Mas, na verdade, cara Eu acho que eu vou conseguir até os quentes primeiro, né Eu acho que eu vou conseguir 250 quentes primeiro Do que 150 mil, hein, mano Não sei, né, mano Não sei, né, mano O primeiro que eu conseguir aqui Vai ser o acessóriozinho que eu vou pegar, né Ou o primeiro com os quentes Ou aqui com o dinheiro, né, mano Enfim, meu parceiro Agora o bagulho vai ser insano aqui, né Agora o bagulho é só upar, né, mano O negócio agora vai ser só upar, meu parceiro Já tô com a minha raça de mint aqui, né, mano Deixa eu ativar aqui Meu raça de armamento E, cara Tô muito bom, mano Tô com o raça de armamento Futologia Guia, raça mint já Pelo amor de Deus, né, cara A gente vai conseguir upar muito rápido aqui, mano Inclusive Já tô com 80 quentes, né, mano Daqui a pouco a gente já consegue 250 Pra conseguir comprar o nosso primeiro acessóriozinho, né, cara Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá Primeira caixinha completada, beleza 82 quentes, mano Vamos continuar aqui, cara Eu acho que cada caixa dessa que a gente fizer A gente vai tá upando aí mais ou menos um nível Creio eu, tá ligado, mano Eu vou colocar os meus status aqui em espada, mano Qualquer coisa eu dou um reset de status E coloco meus status em outras coisas, né, mano Se eu precisar, tá ligado Mas, provavelmente eu vou precisar não, né Tomara que eu não precise, cara Vou colocar meus status em outras coisas aqui, né, mano Tomara que eu precise Só ficar com esse chat aqui em espadinha mesmo Que tá, mano, tá muito fácil, meu pai, hein Falar pra vocês, tá muito fácil Inclusive, cara A próxima coisa aqui é de 75, mano Daqui a pouco a gente já consegue, cara A gente fizer, sei lá, mano 6, 7, 7, 7, essa daqui A gente já consegue pra próxima, né É, mano Eu tinha a gente pra vocês Que eu ia conseguir aqui os quentes Primeiro que o dinheiro aqui, mano Mas eu tô com os 41 mil, cara Tô com 41 mil, mano Tô chegando a 150 agora, tá ligado Agora, mano Ó, acabei de chegar a 150, mano Agora, sinceramente, falar pra vocês Que eu não sei, mano Se a gente vai conseguir aí Primeiro com o... Primeiro 250 quentes Ou primeiro 150 mil, né, cara Sinceramente, cara Tomara que sejam os quentes, né, mano Que eu já guardo meu dinheiro Pra comprar outra fruta, né, mano Já gerou outra fruta Pra ver o que vem, né, cara Mano, tô precisando Um jeito mesmo de uma fruta que voe, cara Ficando de barquinho, mano É muito chato, mano Eu quero uma fruta que voe, mano Eu quero, sei lá, mano Uma light, tá ligado Que é o voo mais rápido do jogo, cara Eu quero uma light, mano Uma light ia ser perfeito, mano A gente ia voar muito rápido, velho O nível que eu preciso Pra tá saindo dessa cortezinha daqui Pra próxima, mano É nível 78, tá ligado Eu tô quase aqui no nível 75, mano Daí vai ficar faltando aí Quatro níveiszinhos Pra gente conseguir aí Ter o efeito loginha, né Nos outros NPC, né, mano Acho que é até que bem rápido Falar pra vocês, cara Tá saindo bem rápido já, tá ligado E creio eu, mano Pra sair de saída daqui Vai ser dois segundinhos, tá ligado Porque aqui não tem boys, tá ligado, mano Aqui não tem boys É só dois NPC, tá ligado Esses NPCs daqui Só duas quests, no caso, né São esses NPCs daqui E os dois NPCs que ficam ali pra frente, tá ligado, mano Depois eu vejo Depois eu mostro pra vocês lá os NPCs, cara Vou continuar ocupando aqui, mano Que o nível 78 tá quase logo ali, hein, mano E, mano Tá, estamos aqui na luta, cara Na corrida, mano Tô com 58 mil E cento e poucos candy, mano Vamos ver, né Vamos ver quem vai chegar primeiro, cara É, mano Acabei de pegar o nível 77 aqui, cara Só tá faltando mais um nivelzinho Pra gente tá indo aí Para as próximas quests Mano Papo de 10 minutos aqui Que eu tô conseguindo Papo, sei lá Muito nível, tá ligado A gente chegou aqui A gente tava no 68, mano Em 10 minutos Eu já tô aqui no 77, tá ligado, mano Então tá muito rápido de upar aí mesmo, meu parceiro Tá muito rapidão, mano E desse jeito Continuar desse jeito aqui, meu parceiro A gente pega nível máximo Até, sei lá No final do mês, tá ligado Até o final do mês A gente já tá aqui no No nível 2300, né Que é o nível máximo novo agora, né É 2300, né Na verdade é 2200 Se não me engano É 2011 Enfim, né Até a gente pegar nível máximo Acho que o jogo já atualizou E pegou nível máximo novamente, né E seria 2300 É o que eu tô prevendo o futuro, né Meu parceiro Mas enfim, né Vamos continuar aqui Mas só tá faltando essa última Gostezinha daqui, cara E só com essa última Gostezinha daqui A gente já pega nível 78 E já consegue Tá enfrentando os próximos No NPC, tá ligado Vamos lá, vamos lá E beleza, mano Eu peguei nível 78 agora Vamos colocar meus status Aqui no espada novamente E vamos pros próximos NPC, cara Que fica ali na frente, mano Deixa eu ver se eu consigo pegar Gostezinha Consigo pegar Beleza Mano, o nível dos caras é 75, mano Será que eu consigo enfrentar os NPC Sem tomar dano, mano Inclusive eu tô com 76 mil, hein Com metade do dinheiro, tá ligado Tá faltando metade aqui ainda, né Deixa eu pegar esse baúzinho aqui Pra ajudar aqui E beleza, mano Só esses NPCs daqui agora Deixa eu ver se ele me dá dano, mano Ele realmente não me dá dano mais Tá ligado Então, tá mec, mano Só esses NPCs aqui agora, mano E eles me dão aí 50 mil de XP, mano Que que é isso, meu parceiro Cada NPC que eu derrotar aqui Cada costezinha que eu fizer, mano Eu vou tá upando aqui o nível, cara Quanto será que os outros NPCs Que eu tava dando, mano Não preste atenção, mano Se for, tipo Os outros davam 45 mil E esse daqui tá dando 50 mil Cara, eu vou ficar nos outros mesmo Tá ligado Que é mais fácil Mais perto e tal Mas, né Se esse daqui tiver dando, sei lá O dobro, mano Eu vou chegar perto Pelo menos do dobro de XP Eu vou ficar aqui mesmo, né Bora lá, bora lá, bora lá Bora lá, se for, falta mais um Beleza Nível 79 já, cara Nível 80, mano Nível 80, cara Simplesmente isso, cara Eu peguei dois níveis só Nesses NPCs daqui, mano Os NPCs tá dando bastante XP aí Vou falar pra vocês Deixa eu logo usar O nosso transportezinho aqui Deixa eu ver aqui a diferença, né Mano Desert Band Que dá 35 mil Caramba, dá 35 mil E esse daqui dá 50 mil, mano Ah, lógico que eu vou ficar nos 50 mil, né Cara Pelo amor de Deus, né 50 mil tá compensando muito mais, mano De 35 mil pra 50 mil, mano É a diferença aí de 15 mil Tá ligado Contensa bastante Não vai ficar aqui, mano Além do mais que os NPCs Quando a gente vai derrotando Eles vão dando mais XP, né, mano Além da Quest E os NPCs também da XP, né Então vão ficar por aqui mesmo, parceiro Mano, eu já tô aqui nível 81 E eu acho que a gente já tá muito Pra ir pra próxima ilha, né Na verdade, mano Eu acho que a gente já deveria Tá na próxima ilha Que se eu não me engano Ela é nível 80, cara Deixa eu só conferir aqui, mano 80 mais 5% Nível 84, mano Nível 84 A gente mete o pé daqui, tá ligado Que a próxima ilha É nível 80, cara E a ilhazinha Lá do gelo, né, mano A ilhazinha lá da neve Onde a gente pegou O nosso hack do armamento, tá ligado Pelo que eu me lembre É lá, mano Não sei se é nível 80 Ou nível 90, cara Agora, mano Agora eu não tenho certeza, cara Depois eu vou ter que dar uma olhada, mano Eu acho que é nível 80, cara Sinceramente, eu acho que é nível 80, mano Inclusive, eu já tô com 91 mil aqui Só tá faltando aí 50 mil agora Pra gente tá conseguindo aí O nosso acessóriozinho, cara Se eu tivesse comprado uma fruta, mano Ia tá faltando aí 30 mil, tá ligado Só 30 milzinho, né Mas infelizmente comprei uma fruta aí, né Fazer o que, né É, mano Acabei de descobrir que eu tava pegando a quest errada, cara Na verdade, só foi essa última quest que eu peguei errada, mano Ao invés de eu pegar os carinhas de lá, mano No Desert Ops Eu acabei pegando o Desert Band Que nunca são esses carinhas daqui, né, mano Eu peguei a quest daqui E tava derrotando os caras de lá, tá ligado, mano Sem noção, mano Tá ficando doido, velho Vamos voltar pra lá, meu parceiro Agora eu tô com a questzinha certa, cara Por isso que eu não tava rupando, mano Pelo amor de Deus, né Mano, falar pra vocês, cara Só mais essa questzinha aqui Só mais esses três NPCs Na verdade, são dois Eu não vou pegar os quatro daqui, mano Só mais esses quatro NPCs aqui, mano E a gente já consegue a próxima ilha, tá ligado Só que, entretanto, todavia Eu acho que eu vou ficar por aqui, mano Farmando um pouquinho de dinheiro, tá ligado É até bom Que aí eu já vou ter certeza, mano Que aí na próxima ilha Eu já vou ter o nível necessário Pra tá usando o efeito Logia lá, tá ligado, mano Que eu não lembro se é nível 80 Ou nível 90, né, mano Por via das dúvidas, cara Eu vou ficar aqui Juntando dinheiro, né Juntando meus 150 mil Pra gente tá comprando aí Nosso primeiro acessório, tá ligado, mano Que aí eu já pego o acessóriozinho daqui já E já meto o pé, mano Ou eu posso tá comprando lá O acessóriozinho que a gente tem lá Em Marineford, né, mano É, cara Eu acho que vou fazer isso, mano Eu acho que vou pegar o acessório lá De Marineford, mano Eu fui confiante Que aqui a gente já terminou, tá ligado Vou confiando aqui Que aqui é nível 80 mesmo Que a gente sai daqui, tá ligado Então bora lá pra Marineford, cara Eu só tenho que saber Onde é que fica a ilha, né, mano Infelizmente, né É, mano Acabei de achar Marineford aqui Cara, a minha memória ainda tá boa, hein, mano Consegui lembrar aqui Onde é que fica, meu parceiro Mano, eu ia pegar o acessóriozinho Lá dela basta, né O chapéuzinho Que dá pra gente aí Mais coisa em espada Se eu não me engano Ou ia pegar o acessóriozinho Com o candy, né, mano Mas eu não consegui juntar Nenhum dos dois, cara Por enquanto, né Nem os candyzinhos Nem o dinheiro necessário, né Que é 150 mil, cara Então eu vim aqui em Marineford, mano Que eu lembro Que tem um acessóriozinho aqui Que talvez custe menos de 100 mil Tá ligado, mano Eu ainda não tenho certeza, né Mas vamos ver aqui Se eu não me engano Ele é o acessóriozinho mais barato, né, mano Tomara que eu esteja certo, né, cara Tomara que ele custe, sei lá, mano Uns 10 mil, tá ligado E ele é uma capinha, mano É uma capa preta Se eu não me engano Preto com cinza, sei lá, mano Só sei que é uma capa, tá ligado Só sei que é só sair disso, mano Só sei que é uma capa E tomara que não seja até um cara assim, não Cara, inclusive, mano Vai dar um trabalho pra subir aqui, mano Não tem puta pra zoar Nem nada disso, cara Eu tenho energia, mano Pelo amor de Deus Sobe isso daí, parceiro Um, dois Bora, bora, bora Tá quase, mano Tá quase Tá caindo aí embaixo, mano Beleza Beleza Voltei, voltei Relaxa, 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 mano Mano Sacrifício pra subir aqui, velho Ó Foi, 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 foi Beleza, mano Chegamos aqui, cara Ih, como é que vai descer aqui agora, mano Aí, beleza Consegui descer E tá aqui, mano É esse carinha aqui, cara O Parlos vende pra gente Aqui, ó O acessóriozinho Deixa eu ver Você tá falando alguma coisa Black, sem meu robô Que você aceita Ficando muito doido, meu parceiro Ó 50 mil, mano Comprei aqui 50 mil E a gente já tem aqui O nosso primeiro acessóriozinho Que é a Black Cape, mano Eu vou dar reset aqui Pra gente voltar lá na Ilha da Alabasta, mano Porque aí Na verdade Na verdade Foi muito inteligente Eu ia dar reset, não Mas enfim, né, meu parceiro Consegui aí o meu primeiro acessóriozinho Cara, mano Agora o bagulho vai ficar insano Tá ligado Não tem como ver O que esse acessório faz aqui pra mim, mano Mas pelo que eu tô vendo Ele me dá mais vida, né Deixa eu ver Mano, me dá mais 100 de vida E mais 100 de energia, mano Isso vai ajudar a gente bastante aí Pra tá derrotando os bosses E até pra tá utilizando aqui O 10xzinho E o pulo, tá ligado, mano E essa daqui é basicamente A capinha que a gente tem agora, né Meu parceiro A capinha aqui, ó Bonitona E beleza, né, mano Eu acho que é isso, cara Eu acho que ele deve dar mais um daninho aí A mais, creio eu, mano Deixa eu só confirmar aqui, cara Que ele dá um daninho a mais Ele dá um daninho a mais em soco Em fruta Soco, fruta Não, slingshot não Espada, mano Ele dá mais 18 aqui em espada Pelo que eu tô vendo, hein, cara Então, mano Vai ser um acessóriozinho aí Bem útil pra gente falar pra vocês E mudou tudo Dá mais 18 de dano aí Em espada, tá ligado Meu parceiro Eu vou ficando por aqui, tá ligado Por hoje é só, meu parceiro A gente já conseguiu aqui Pegar o nível necessário Pra ir pra próxima ilha, mano A gente já pegamos aqui O nosso primeiro acessóriozinho, né, cara Pra quem apostou aí nos candy, mano Você perdeu, tá ligado Pra quem apostou no dinheiro Perdeu também, mano Porque a gente gostou Bem dos dois, tá ligado Eu vou pegar o outro acessório Lá em uma arena em Ford, né Mas se você gostou do vídeo Deixa o like, se inscreve no canal Não esquece de passar na linha na descrição E tá entrando no nosso vídeo do Discord Também no nosso grupinho do Roblox Sextra, meu parceiro Então, é isso daí, meu doutor Eu vou ficando por aqui Até a próxima Valeu Falou E fui Agora nós temos um acessóriozinho, meu parceiro Respeita nós, meu doutor